Vamos balançar, vai compartilhando aí Nino Silva Mexe, rebola, vai Quique esse poposão, vai Faz cara de safada pra geral Que te aplaude, pede bis, com certeza querem mais Vai descendo até o chão Sobe o copo, já secou Shortinho, vestidinho, colado Tá deixando pirado até quem já pifou Vai balançar essa bunda Mexe, tá gostoso demais Segue o compasso da dança Qualquer coisa tu descansa no colo do papai Segue o compasso da dança Qualquer coisa tu descansa no colinho do papai Vai mexendo, vai Quique esse poposão, vai Faz cara de safada pra geral Que te aplaude, pede bis, com certeza querem mais Vai descendo até o chão Sobe o copo, já secou Shortinho, vestidinho, colado Tá deixando pirado até quem já pifou Vai balançar essa bunda Mexe, tá gostoso demais Segue o compasso da dança Qualquer coisa tu descansa no colo do papai Segue o compasso da dança Qualquer coisa tu descansa no colinho do papai É isso aí É Nino Silva, é o colinho do papai aí Divulga aí, compartilha Muito obrigado Obrigado